Fala galera, Guilherme Trindade chegando aqui e você está no canal RTF. Se você ainda não sabe disso, é porque ainda não se inscreveu aqui no canal ou simplesmente, por que não conhece? Clique em gostei e se inscreve no canal antes de mais nada. O assunto escolhido pra hoje, nós vamos falar um pouquinho de como começar no esporte, como entrar em lutas amadoras e como entrar em lutas profissionais. Foi uma pergunta recorrente de diversas vezes, diversas pessoas perguntaram como que eu começo a lutar, como que eu começo a competir, como eu me viro um profissional, eu tenho que fazer alguma afiliação, tenho que pagar alguma coisa, enfim. Resumindo tudo, eu vou responder todo mundo de uma vez só fazendo esse vídeo aqui e vamos lá. Primeiro de tudo, o que você tem que fazer? Ah, você quer lutar, você quer lutar alguma coisa, alguma modalidade específica? Ah, eu quero lutar boxe, eu quero lutar Muay Thai, eu quero isso? Você tem que saber o que você quer. Ah não, eu quero lutar MMA. Beleza, primeiro de tudo, inscreva-se em uma academia, procure um professor. Nós já fizemos um vídeo falando como escolher o seu professor, caso você ainda não tenha assistido, o Felipe vai deixar disponível pra você aqui. Segundo passo, treina. Vai treinar, treine bastante, experimente isso na academia, faça muitos sparrings, que é o treino de combate, faça bastante isso pra você ter um pouquinho do gostinho de como que é uma competição. Vai ser isso multiplicado por diversas vezes, mais o fator nervosismo. Segundo detalhe, ver a modalidade com que você está competindo. Ah, é boxe. Sim, boxe você tem que ser filiado. Segundo, o professor que você escolheu, certamente, é um professor filiado, possivelmente ele já vai te encaminhar pros campeonatos. Você, estando pronto, ele já vai te encaminhar pros campeonatos amadores. Então, você vai encontrar facilidade pra ir, vai pagar sua filiação, que não é nada absurdo. Muitas vezes já tá até incluso no valor do primeiro campeonato. Então, você vai lá, paga, se inscreve, participa, e vai sentir como é que é a emoção do primeiro combate. Por mais que seja uma luta amadora, a primeira luta, a gente nunca esquece, bate um nervosinho, bate um aperta, um gelinho, e você vai lá e vai sentir essa emoção, vai ser bem bacana. E daí você vai ter uma noção um pouquinho mais inserida, mais interna do que que é as lutas. Depois de você fazer duas, três, quatro, cinco, seis lutas, dez lutas amadoras, às vezes vinte, no caso de boxe, fazem muito rápido muitas lutas. Ou caso a modalidade que você queira lutar, um wai thai, kickboxing, enfim, você vai saber, opa, eu acho que de fato eu quero seguir, eu quero prosseguir. Você vai ter um deslumbre de como que é fazer dieta, de como você tem que se dedicar aos treinos, como é que é a parte do rigor do esporte, né? Levar o esporte de forma mais a séria, pra que você venha competir em campeonatos mais sérios, em campeonatos amadores mais sérios, pra que num segundo, ou porque não, terceiro momento, você pensar e deslumbrar uma carreira profissional. Em termos de eventos amadores, tem muitos eventos que acontecem e não são, obrigatoriamente, um campeonato, não são competições de fato. Tem eventos que são federados, tem o suporte, aquilo ali, você vai ser ranqueado de forma amadora. E tem também alguns eventos que a gente chama de luvão, onde uma academia vai promover um luvão, que é pra dar cancha pros seus atletas, e ele vai entrar em contato com diversas academias, vai achar com um, dois, três professores, e vai fechar algumas lutas entre atletas do mesmo peso. Que é muito interessante pra dar cancha, pra dar experiência pro atleta. Vai lutar ali o luvão, nem sempre tem muito evento próximo de você, mas os professores se juntam pra fazer, como se fossem jogos amistosos, em termos de futebol, mas aqui na luta seria o luvão. Você junta dois, três professores e faz um dia lá na academia do fulano, e é quase como se fosse um eventinho, um mini-evento. Vai dar uma adrenalina, você vai fazer um sparring com uma pessoa que você nunca fez, que não treina com você todos os dias, e vai ter aquela intenção, como se fosse um campeonato. Vai tentar te derrubar, vai tentar te ganhar, tem que ficar pensando muito, opa, tudo bem, vamos lá, vamos mais devagarinho, regulando a força. Feito isso, você tendo experiência e sabendo que tá tendo o aval do seu professor ou dos seus professores, porque muitas vezes você já vai ter tido um, dois, três professores, ou porque não todos ao mesmo tempo. O professor que vai te complementar na parte de boxe, o professor que vai te complementar só na parte de Thai, vai te assessorar e te dar suporte. Você vai para as lutas profissionais. As lutas profissionais, normalmente os eventos são organizados por empresas ou pessoas que promovem o evento, mas não são federações que promovem tanto os eventos profissionais. Alguém que vai falar fazer, obviamente ele vai ter o suporte de uma federação, uma federação de boxe, uma federação de Muay Thai, alguém vai dar alvará para ele estar fazendo aquilo ali, então ele vai ter um suporte de uma equipe que vai estar dando legitimidade para aquele evento. Feito isso, você vai ver alguém que vai lutar com você, o seu professor, vai poder fazer uma escolha, opa, essa luta está de acordo com o fulano, essa luta não está de acordo com o fulano, nem muito fácil, nem muito difícil. O ideal é que quem está debutando, quem está estreando na luta, lute com alguém que também está estreando, isso no caso de amadores. Amadores, zero lutas, até duas lutas no máximo para fazer a primeira luta. Alguém que já debutou, alguém que não debutou, beleza. Já no profissional, você já fez lutas amadoras, então você pode pegar um cara que já não é mais estreante, ele já tem uma, duas lutas, aí você vai lutar com uma, duas lutas, para que seja justo, eu acho que as lutas, para quem está começando, tem que ser justa para ambos. Aqui o fulano tem uma luta, uma vitória, o beltrano tem uma luta, uma vitória, beleza, casa ali a luta. Opa, tem dois estreantes, vamos casar com outros dois estreantes, tentar encaixar com dois estreantes, ou no máximo uma luta, duas, sendo carreira profissional. Quanto ao registro de luta, cada federação e cada modalidade tem o seu regimento, tem o seu recorde de lutas. No Brasil, boxe, tem o boxe rec, que deixa o histórico do lutador, que deixa o currículo das lutas profissionais dele. No MMA profissional, é o Sherdog, que é tanto no Brasil quanto é mundialmente. Então o Sherdog vai lá e deixa o teu currículo. Tem pessoas que tem 50, 60 lutas, principalmente aqui no Brasil, antigamente não tinha eventos que tinham registro no Sherdog, que é que torna, de certa forma, efetiva aquelas lutas, de fato, aconteceram, dá certo respaldo verídico. Ah, a luta realmente aconteceu. Porque eu posso simplesmente dizer que eu tenho 100 lutas e 100 vitórias, e isso pode ser que não seja verdade. Ou eu posso simplesmente também, por conveniência, dizer que eu nunca lutei, estou estreando, e na verdade, ter já aí 20 lutas. Então o Sherdog, no caso do MMA, é quem faz o recorde dos lutadores, dos atletas. O Sherdog é um site estrangeiro que faz essa exibição. Então se você procurar um lutador lá, botar Guilherme Trindade no Sherdog, você vai conseguir ver meu currículo. O Felipe até vai deixar um insertzinho aqui, com a imagenzinha das lutas. E você vai encontrar também o currículo dos outros lutadores. Qualquer lutador que você for procurar ali, profissionalmente, ele vai estar lá nas lutas. Se a luta não está ali, possivelmente, não é efetiva, não é de fato verdadeiro. Sim, ele pode ter lutado, porque aqui no Brasil, principalmente, antigamente, os eventos não tinham suporte do Sherdog. Antigamente, aqui já é antigamente em outros lugares. Aqui, hoje no Brasil, hoje, é o antigamente de muitos outros países. Então, imagina antigamente, como é que era? Antigamente, antigamente, era como? Antigamente. Os caras lutavam em diversos eventos, mas não tinham registro nenhum, não tinham suporte. Mas não quer dizer que eles não tinham lutado. Eles lutavam, só não tinham esse suporte do site que fazia o registro de lutas. O Sherdog registra as lutas profissionais. Quanto às lutas amadoras de MMA, a gente não tem um registro, nenhum site que seja assim, de fato, realmente, há um respaldo nesse site. De fato, pode confiar. Eu, pelo menos, não conheço nenhum site que seja efetivo quanto às lutas amadoras. Mas, caso você estiver indo lutar e vai escolher um evento para lutar, opa, evento X, sempre pergunte, caso esteja começando, vai ter registro no Sherdog? Porque você ganhando ou perdendo, essa luta não vai constar. Se você está nem aí para o seu resultado, pode ir sem ter preocupação se vai constar no Sherdog ou não. Mas se você quer criar um currículo, quer ter resultados para progredir depois, é muito importante que as suas lutas sejam registradas no Sherdog. Porque senão, você não vai ter meios de comprovar. Ah, eu tenho um vídeo. Nenhum promotor de grande evento vai ficar lendo seus vídeos em evento da Várzea. Ninguém assiste o seu evento com os fundos de caixa. Até o pessoal brinca. Se você bateu num bêbado, você bateu num Anderson Silva, se não está no Sherdog, não faz diferença. Tem que estar constando lá. Se não estiver constando lá, você pode dizer que bateu, que lutou com qualquer um e venceu de qualquer um que não vai resolver. Sei que você deve assistir o UFC. E lá no UFC, você deve ter reparado que quando o anúncer vai falar, ah, fulano, meu tanto de tal, apenas recorde profissional, 17 lutas, 14 vitórias, 13 derrotas. Ele dá todo o histórico do lutador no recorde profissional. 17 lutas, 14 vitórias, 13 derrotas. Ainda vai dizer 12 nocauts, uma finalização, uma decisão. E vai dar todos os dados, porque ali é o histórico do lutador. O histórico é efetivo, né? O que não está constando ali, ele não vai ser anunciado. No começo, quase sempre, o seu técnico também vai ser o seu empresário, tanto nas suas carreiras, na sua luta amadora, quanto nas suas lutas profissionais. Depois, nas suas lutas maiores, conforme você for conquistando espaço, alguém possivelmente vai querer ser seu empresário. Caso você tenha bons resultados, alguém vai querer ser seu empresário, ou você vai querer ter um empresário para conseguir mais espaço no meio. Um detalhe interessante, né? Eventos de luvão, você não recebe nada para fazer. Pelo contrário, você tem que pagar. Na maioria das vezes, você paga para lá, o professor está organizando. Eventos amadores, você paga a filiação e paga a inscrição do campeonato também. E mesmo você perdendo ou ganhando, você nunca recebe nada. E eventos profissionais, de fato, você vai começar a receber. Afinal, profissional, você tem que estar recebendo para ter retorno daquilo ali. O profissional, a questão profissionalizada, se define isso. Você está tendo uma remuneração para fazer aquilo lá. Mas a maioria das lutas profissionais aqui no Brasil, seja de boxe, seja de Muay Thai ou seja de MMA, não dá para você viver disso. Vai ter que fazer outras formas. Você vai ter que dar aula, vai ter que trabalhar e coisas, porque as bolsas são extremamente baixas. Você não vai conseguir lutar toda semana, tampouco todo mês, porque não tem evento para lutar todos os meses. Você não consegue fazer 12 lutas no ano, seja de boxe profissional, Muay Thai ou até mesmo de MMA. MMA até tem mais opções de eventos, porém, você não vai conseguir estar apto a lutar 12 vezes por ano. E a bolsa agir em torno, a partir de R$150,00 até talvez R$2.000,00, dependendo do nível que você esteja, o quão conhecido você é ou o quão interessante é você para o evento. Mas em torno de R$150,00 até no máximo R$2.000,00 para os eventos profissionais no Brasil. Salvo caso você assine com UFC, que é um evento internacional que acontece no Brasil. Mas enfim, você vai estar fechado com um evento internacional. E para você que tem aquela dúvida de como que você vai partir da carreira amadora para o profissional, se você tem que ser convidado, alguma coisa assim, não. Você basicamente precisa querer aquilo ali e seu técnico achar que você de fato está pronto. A partir disso, vocês vão começar a ver eventos. Seu técnico com certeza vai ter alguns contatos com alguns promotores de eventos. Se ele não tiver, a federação em que vocês são filiadas, seja de eventos de boxe, seja de eventos de Muay Thai, vai conhecer e aí vai fazer essa ponte de contato. Vocês vão conversar e tornar isso viável. A partir daí, vocês vão escolher a possibilidade de vocês lutar. Nem sempre vocês têm escolha, mas enfim, vocês vão escolher se vão ou não lutar. Então galera, se você está pensando em seguir uma carreira profissional aí da sua casa, só assistindo vídeos de diversos meios e não ir para uma academia, é muito difícil. Você tem que ter um suporte para que você possa alavancar a sua carreira. Tanto na parte de instrução, ou seja, alguém te dar as aulas, te instruir tecnicamente como alguém para fazer a gestão da sua carreira. Dar suporte, levar para os primeiros campeonatos, conseguir as suas primeiras lutas, achar o ponto que você está pronto para lutar. Procure um profissional para que você possa estar fazendo isso aí. Porque dentro de casa é difícil. Para não dizer que é quase impossível. Mas, tudo é possível. É só você querer. Não sei mais. Então tá galera, é isso aí. Continue mandando suas dicas e sugestões de vídeos. O Felipe vai deixar disponível aqui ao lado para vocês alguns vídeos bem interessantes. Hoje eu fico por aqui. Se você ainda não me segue lá no Instagram, arroba trindade oficial. Alguém andou pedindo quando é que vai ter sorteio? Se rolar sorteio, vai ser lá no meu Instagram. Então me segue lá. Fico por aqui e até a próxima.